No começo Eu não vi a doença por inteiro Eu vi só um sinal Roberto Ebrahim Cresceu, virou sacoleiro Mas cresceu na vida, fez sucesso mesmo Foi com uma vagem de dinheiro Olha esse carro Tipo, traficante Americano Toda quinta-feira mudavam de linha E usavam aquele distorcedor de voz Para não serem reconhecidos É um artista, né? Mas às vezes tudo se revela Com um único deslize Ibra Vem com Encontrei Se ele falava Vai dificultar tudo Era o maior esquema De lavagem de dinheiro Da história do Brasil O Beto Branco é um câncer Ninguém combate um câncer impunemente Ninguém O Beto Branco é um câncer impunemente 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 O Beto Branco é um câncer impunemente